Nós precisamos olhar para o cooperativo do futuro. E olhando para o futuro da cooperativa, tem que preparar gerações para substituir a sucessão familiar nas propriedades, mas também olhando a sucessão em relação ao cooperativo. Nós somos passageiros, então nós precisamos, porque se coopera com esse nosso programa, coopera e conecta, nos permite com esses jovens trabalhar, integrar cada vez mais, igual aos pais, na cooperativa, para fazer a melhor maneira do trabalho das propriedades, mas também pensando nesses jovens, o futuro também, ser futuro diretor participando na cooperativa. Então nós temos a responsabilidade de poder conduzir isso e preparar as pessoas para o futuro cooperativa, continuar e as pessoas vão desenvolvendo os seus trabalhos. Então, conecta e coopera são dois programas importantes. Preparação, mas também preparação tecnológica para buscar nas atividades do campo o melhor resultado para os nossos associados. Além de estarmos confraternizando com os nossos dois principais grupos de jovens produtores, já iniciando ali nas atividades dentro da propriedade, comemorando 60 anos da nossa cooperativa, é um momento também de integração dessa nova geração. Para que eles pudessem, a partir da história, da trajetória do nosso presidente, que é uma trajetória de 50 anos dentro da cooperativa, pudessem absorver ainda mais a questão dos valores, dos desafios e do que é realmente uma cooperativa. Meu avô chegou em 1971, que é a Felândia, e também começou a derrubar mato e começou a plantar cereais. E, como foi falado, realmente ele entregava ao contorno norte, onde era a antiga sede, levado tudo de carroça, mas naquela época já tinha uma corrida cooperativa. Então, assim, conforme as dificuldades foram aparecendo, a cooperativa sempre esteve ali para bancar e ajudar o produtor de uma maneira, vamos dizer assim, que conseguisse ajudar ele a alavancar. Com certeza, a cooperativa foi fundamental para nós. Hoje a gente tem os grupos, o Copé e a Coneca, que ajudam muito. Eu estou participando de um, e a intenção é deixar meus filhos. Eu tenho uma filha de 10 anos, 11 anos, e um filho de 2 anos. Então, a intenção é que os meus filhos continuem seguindo a carreira que me propõe. Eu tenho uma filha de 10 anos, e 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 eu tenho uma filha de 10 anos.